Oi gente! E aí, tudo bom com vocês? Gente, comigo tá tudo bem? Graças a Deus! E começando mais um vídeo aqui para o nosso canal Vânia Baiana, ó o pratinho da gente como tá apetitoso. Graças a Deus, meu pai, que tem que dar graças a Deus, né? Que nunca falta comida na minha mesa e nem na mesa de cada um de vocês. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Passou a noite bem? Como foi seu dia? Foi maravilhoso? Porque a minha está sendo ótima, graças a Deus. E com vocês aqui, né? Comigo, fica melhor ainda. Então, já vai dizer o que é que vai almoçar. Gente, vamos almoçar comigo. Fica aí até o final, viu? Vamos comer, vamos enxobus, porque olha, só gosto de grande. Quanto mais grande, melhor que a gente se lambuza. Olha que delícia. Já vai dizer o que é que vai comer. Peijão, macarrão e branco brito. Frango assado naifrai. Branco assado naifrai. Mas, mãezinha, mãe, mande um beijo pra esse povo aí, ó. Diga, ó. Um cheiro pra todos vocês. Então, agora nós vamos jogar duro. Cheio o bucho. Vamos comer quando nós estamos com saúde, ó. Porque nosso bucho está, ó, rocando. Uh, coisa boa. Também vou comer a mesma coisa aqui, ó, gente. Gente, deixa eu suspender o porquê esse celular aqui que tal. Meu Deus do céu. Pronto, gente. Acho que ficou melhor. Peraí. Então, gente, é isso aí, né? Vamos jogar duro no cheiro bucho. E é isso, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó o nosso almocinho hoje. Ó que delícia, ó. Ó que coxa, ó. Por isso que eu toquei a você. Quanto mais grande, melhor. Pra gente se lambuzar. Ó que delícia, ó. Adoro. Ai, gente. Peraí, gente. O celular tá... Pronto, agora melhorou. Meu Deus do céu. Só que não vai dar pra ver o prato direito da gente. Meu pai. Mas você já sabe o que é que nós estamos comendo, né? Olha. Aqui tem um suquinho. É suquinho. O suquinho é bom. Vânia, cadê a branjinha? Relaxa. Relaxa. Calma. E é isso. Não é suquinho de jó? É. Branjinha, gente. Tá caro, né? Então, vamos primeiro encher o bucho. Porque branja não enche bucho, não. Branja só vai te beber e mijar. Então, tenha calma. Relaxa aí. Então, aqui, ó. Já vai almoçar, gente. Com o garfo. Meu Deus do céu. Lá não tá me ajudando? Não é hoje que a gente come. Então, gente. Aí, ó. Vai ficar assim. Vamos chegar mais um pouquinho pra cá, né? Pra trás. Pra vocês verem eu comendo. Vendo o bucho, ó. Pra ficar forte. Uau. Vá. Ai. Vamos rir. Porque se chorar, entope o nariz. Então, ó. Beijo. Então, jogue duro, meu filho. Jogue duro. Enche o bucho. Ó. Já hoje vai comer, gente, com o dedinho, com a mãozinha. Ó a carinha dele. Ó. Que ele já tá vendo que ele não gosta, né? Porque eu vou comer o meu assim, ó. 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 Hum. 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 Viu, gente? A crocância. Hum. Vou botar logo o pimentinho, ó. Hum. Não pode faltar. Arranca, gente. Peraí. Ó. Vou botar só aqui, com o pimentinho. Hum. Ó. Gente, quentou, né? Quinta-feira hoje. Graças a Deus, né? Aqui tá um sol maravilhoso. Vamos agradecer a Deus por mais um dia da nossa vida. Porque, gente, sem Deus não somos nada, né, gente? Então, é isso aí. Ó. Ó. Macarrozinho, feijãozinho. Botei bem pouquinho feijão. Botei aqui mais um pouquinho de farinha. E aqui, ó. Com a mãozinha, ó. Ó que delícia, ó. Ó. Hum. Hum. Gente, esse macarro tá gostoso. Hum. Tá uma delícia. Você já hoje pode comer frango. Por quê, Vânia? Já hoje tá comendo frango. Por quê, gente? O frango que eu temperei foi com o tempero dele, né? O meu tempero acabou. E eu fiz outro pra ele comer frango comigo. Hum. Hum. Olha a minha boca. Hum. Delícia. Olha a minha boca aí, ó. É. Hum. Tá vendo que delícia? É. Isso, mamãe. Muito bem, meu amor. Deve ter que oferecer, não pode comer só, né mãe? É. Ó. Gente, o macarrão. Gente, se vocês pudessem comer aqui. Ai, meu Deus. Vocês iam ver que delícia, viu? E de mão. Hum. Quem não quisesse comer de mão, gente, comia de garfo, de colher. Hum. 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 É a melhor hora que existe. É comer. E agradecer, ó. Ó. Hum. 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 Coisa. Hum, mamãe. Ó. Hum. Coisa fofa. Hum. Chupa o dedo assim, ó. Isso, muito bem. Pode sentir o gosto da comida, mamãe. Hum. Gente, tá quente O DJ tá frio, né, que eu botei logo o dele O dele assou mais do que o meu, né Vou botar o meu parceiro mais um pouquinho Como eu não cortei o dele, eu cortei, né Não é o que o meu assim É bom Oi, gente, você olha dessa aí Deteado assistindo a gente, ó Olha que crocrância Que delícia, mamãe Tá quente não, né, mãe Tá quente? Só um pouquinho Era pra pegar o, como é o nome Papel toalha, mas tá bom Idiot Gente, eu quero mandar um beijo pra todos vocês aí Obrigado mesmo de coração Gente, tem umas moscas aqui enjoando, ó É mesmo Tá chegando já os tempos, já é? Misericórdia, meu Deus Misericórdia, essas moscas Ó Menino Não tem língua não, mãe É feio É Deixa essa recacada pra lá Mas essa eu não lembro Não tem língua não Você não pode não Só mamãe Isso é educado Isso é educado Porque teve mamãe pra educar, viu Mamãe aqui é só resenha, amiga Obrigado, meu Deus Coisa fofa, mãe Muito bem Gente, a princesinha tá ali sentada na cadeira E aqui tá calor, né Mas ela tá Hum Uhum Vai beber água, vai, minha filha Vai Tá chegando o verão, hein, gente Gente, uma coxa de frango dessa com Com uma cervejinha, cai bem, viu Aqui é um suquinho de jol, gente, ó Vou botar pra aqui na hora que ele quiser beber Ele pega aqui Senão vai ficar na filha do pratinho dele, viu Você quer, mãe? Ô, mãe, eu pego Pera aí ainda, meu amor Hum, beba Você não tá estirando o bracinho? Hum, guque Hum, muito bem, mamãe Hum, hum, hum Hum, hum, hum 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 Ele tá botando pra prefeita Pra cima Olha, ele comeu de bacanas, mãe Quem pensa, não É, senhorinho Hum Hum Ai, ai, ai Delícia Ó É Já tá ficando chato, é Já tá enchendo o saco, pois é Se prepara Se prepara que eu já estou me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando Vamos cantar, né, gente? Vamos cantar Quem canta mal, espanta Vamos rir Quem dá risada A gente, você sabia que a gente dá risada Fazer exercício pro rosto, ó Ó Minha Ha, 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 ha Dei risada, viu? Porque se chorar, entoca o nariz, ó Comer também faz exercício, pá Ó Auxila Hum Mas não Ó Calma Tem que comer Ó Hum Hum Não ligue Porque o outro vai falar Coma mesmo chubuxo Jogue duro, ó Vai ficar forte Né, mãe? Também vai ficar forte Né, mamãe? Hum 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 Ah Só um bocão de verde Precinho Devagar, viu mamãe? Mastiga direitinho, viu? Você tá mastigando, mamãe? Mastiga, meu amor Isso, mastiga direitinho Não engula não, viu? Cuidado Nossa, eu fui comer a frango, a coxa Me fala que mamãe vai tirar o ursinho que tem ali, viu? Hum Gente, eu tenho que comprar as verduras de Jó Que acabou Manda o pix aí pra mim Zé Ruela Você que falou que o Neuzão me quer Vou comprar a verdura pra Jó A gente é coisa que a gente vê nesse mundo, viu? Meu pai Hum Coisa fofa Eu amo, gente Quando ele pega assim Ele não gosta de pegar, não, gente Porque ele fala que já tomou banho Pra não sujar a mão Mas, de vez em quando, é bom, né? Pra sentir o gostinho da comida, ó Nunca mais comer um frango assado Não foi, não, mãe Hum Olha o bigodinho aqui Olha, gente Um bigodão grandão, olha Eita, mamãe Tem grandão o cabelo aí Você já viu, mamãe? É Você já viu? Uhum Um grandão o bigodão Muita coisa fofa Isso aí, mamãe Olha que duro Coma mesmo Saboreia aí o ursinho É bom Ai Quase eu não tô sem força Muito bem Hum Hum Gente, eu amo todos vocês, viu? Hum Ah, Lord Você só não tá bem Só o carinho de vocês Você tem por Jó Você é doido? Só isso aí Me agrada bastante Eu gosto de brincar Gosto de resenhar Quem não gosta Não posso fazer nada, né, gente? Eu sou chata Sem estar perto de mim Mas nem se estivesse perto de mim Aqui eu ia me chamar de chata ainda Hum Então, gente Gente, eu sou chata Eu não sou chata Vixe Imagina se tivesse mais Mulher insuportável Afei, Maria Mas não deixa de me assistir Eu adoro Hã? Gente A gente come Por que entra os negócios no dedo da gente? Hum Tá jogando o idulho, mamãe Jogue o idulho, meu amor Hum Coisa fofa Gente, eu sei lá Fico encantada Quando vejo Jó comendo assim Com a mãozinha Lindo Mamãe ama Matiga, viu? Uhum Peraí ainda Peraí Peraí ainda O ossinho Peraí Outra aqui, mamãe Desculpa Esse ossinho é um perigo Vou mostrar pra vocês Viu? Ó Isso aqui é um perigo Nunca dê uma coxa de frango inteira Pra criança comer sozinha Ó Ó Tá vendo? Hum Hum Pode comer, meu amor Amanhã tirou Nunca dê, gente Porque isso é um perigo É bem fininha Quando eu dou frango Bebe o suquinho Nunca mais ele comeu o franguinho Né? Olha só Hoje você Manhã não vai cortar pra você não Você vai comer assim O franguinho Pra você sentir o sabor do frango Certo? Ele Tá certo, mãezinha Tá certo Então tá bom Aí tem arroz Ele não quis botar arroz Só botei só no macarrão E feijão Feijãozinho Macarrãozinho Um peixe pisp Hum 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 Amor da minha vida Bastiga direitinho Tô, mãe Uhum Bastiga, meu amor Hum 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 Delícia Bastiga Bastiga Gente, aqui é coxa sobre coxa Muito bem, mocinho Né? Ele Isso Muito bem Hum 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 Gente, que amor Ele Ele Vistou a mesma camisa Gente, né? É Vistido Ele falou Branco, branco Quem já tinha visto Eu disse Mas essa camisa Você tá ali branco também Mas eu viste branco Gente, eu amo essas camisetas Se vocês quiserem Alguém aí, ó Se quiser mandar essas camisetas pra mim Eu adoro, ó Ó Amo A gente tem essas camisetas Se quiser mandar pra mim aí Manda, viu Que eu quero Hum Olha Tá rindo? Quase fui do meu aluno Porque eu esqueci de jogar fora Hum Gente, gosta dessas camisetas de graça Ai Olha mais pra cá Que o povo me vê mais A baleia A porquinha Hum Eu tenho orgulho dessa porca Dessa baleia Nossa Eu adoro essa baleia que eu sou Tô um orgulho brabo Porque quando não me alimenta Eu dou minhas custas Vamos É É verdade Hum Hum Ó Tá rindo? Ó Ó Ó Isso é um perigo Ai, delícia, mamãe Gente, vocês almoçaram o que hoje aí? Deixa nos comentários Não é, mãe? É Que coisa fofa Tá bom, mãe Se eu tivesse Se eu soubesse Já botado mais pra você Eu comprei duas coxas Sobre coxa, gente Deu 10 reais Chega final de mês, gente Hoje o que? Hoje é Não sei É 22, né, mãe? 22, 22 Mas no final do mês as coisas, né? Vai acabando de casa Aí Não tem ovos aí Quer dizer, eu ia comer ovo também, né? De novo Aí eu digo, não Vou comprar uma coxa sobre coxa Pra já nunca mais comer o franguinho Comeu na lasanha, né? O frango Encheu, meu amor Aí eu peguei e falei assim Eu vou comprar duas coxas sobre coxa Vou botar bastante alho Ficar um tempero bem gostoso, sabe? O que é, meu amor? Tome, meu querido Tome Quando quiser lavar a mão Você fala, levanta devagar Não, amanhã já vai encerrar o vídeo Neste ano Viu? Falou pra você levantar Sai, sai, sai Viu, gente? Aí eu falei assim Vou comprar uma coxa sobre coxa Faz um macarrãozinho Não é que eu já comeu arroz Semana toda com feijão E aquela carninha dele Graças a Deus, meu pai Só tem que agradecer a Deus Por tudo, né? O que a gente tiver pra comer O ovo, o que seja A gente tem que agradecer a Deus O importante é a gente encher o bucho Jogar duro, né? Não ficar com fome Aí Aí eu falei assim Ele já tinha Ele já tinha Não, eu tava dormindo Eu falei Vou ali Vou comprar Duas coxas sobre coxa Deu R$10 Aí eu machuquei o alho Botei um pedinho de sal De nada Até que eu não gosto Comender com sal Aí eu Machuquei O alho Deixei no tempero um pouquinho Gente, vocês acreditam? Eu pensando que eu tinha botado já na Ifray Quando eu fui ver Tá eu sentada olhando o quai, né? Lá no quai Os vídeos lá Pra minha rede social É que eu levantei Fui fazer as coisas aqui Fui fazer aquele tempero pronto Que eu gosto Que eu não consigo ficar sem aquele tempero Gente, que tá aí no canal Vamos lá ver aí Vamos lá pra eles o que você acha Só que eu não tô botando Aqueles todos temperos que você via, né? Quando eu bati Eu só botei só Cebola Mate Bem maduro Corante Um pouquinho de sal E alho E botei um pimentão Que não é nem pra eu ter botado pimentão Não sei se vocês já podem comer pimentão Nem sei, viu? Mas eu botei um pimentão Deus ajude que não tem nada, né? E bati no liquidificador Aí eu disse aí, ó mãe Você hoje vai comer fango É sim Né, mamãe? É Que carinha é essa? Ai, gente, o João quando terminou de comer Ele já quer levantar da mesa Ele tá agoniado, gente Pra lavar a mão Então Ó Nós já tá perto de chegar a 15 mil aí Graças a Deus Né, meu dia? É Ainda tá? Hum Ó, que delícia Deixa ele, princesa Comer Penteio Penteio É um gato Não é meu penteio não Penteio não É um gato É, gente Eu amo todos vocês Obrigado, gente Pelo caso de vocês Obrigado mesmo Obrigado pelo comentário Eu adoro Eu adoro os comentários bons Porque os ruins Não tô vendo Que tá indo pra caixa de spam Aí depois Quando eu vou ver Depois, gente Eu vou lá na caixa de spam Pra ver os comentários ruins Como tá lá, né? Aí qualquer coisa Eu venho aqui Pra dar uma geral Pra vocês Pra nós dar risada Beijo pros comentários Que tá no spam E beijo, meus lindos Pra você De coração Nos comentários Que eu Vou lá Deu coraçãozinho Deu legalzinho E Manda um beijinho Pra você Responda E aí ele já vai Obrigada, ó Hum Eu amo todos vocês Muito obrigada Nós estamos chegando aí Já quase a 15 mil Graças a Deus, né? Porque esse Deus é poderoso Né, gente? Porque Deus dá o lençol Conforme o frio, né? Deus dá o cobertor Conforme o frio E Deus só dá aquele fardo Aquilo que nós podemos carregar Então eu agradeço muito a Deus Por tudo na minha vida Que ele faz Por tudo que eu tenho Eu só tenho agradecido a Deus Foi ele que me deu Gosto de brincar Gosto de resenhar Porque Se pisar no meus calos Ou se eu Se pisar no meu pé Claro que eu vou gritar Ai meu pé Cuidado meu pé aqui Você pisou Então acho que qualquer pessoa, né? Então vamos brincar Vamos resenhar A resposta vai de resenha Certo? Então ó Beijo Beijo mesmo de luz pra vocês Gente, até o próximo vídeo Joga lá A mãozinha dele O penteio tá ali Enjoando E penteio Já comeu ração Penteio, gente É o gato É penteio Ali, ó Tá ali Deixa eu jogar mais um rostinho pra ele Então penteio Olha lá Isso, penteio Gente, penteio Eu penteio Olha lá Comeu ração, viu? Eu compro ração Com meus bichinhos Zeruela Não preciso de macho, não Eu acho que quem tá precisando de macho é você Viu, Zeruela Tchau Um beijo de luz pra você Então, gente É isso Tchau Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, gente Boa quinta-feira aí Já vem o final de semana aí Amanhã é sexto Beijo Tchau